E aí, beleza? Quer saber pra que serve o tensor do violão? E como que você pode fazer pra ajustar? Fica ligado! Pessoal, seguinte, primeiro vamos entender o que é o tensor do violão. No braço do instrumento tem uma espécie de ferro um ferro que atravessa o braço todo. Esse ferro que fica no centro do braço é chamado de tensor. Quando você olha daqui, você pode ver um parafuso onde você vai encaixar uma chave Allen e é justamente o início desse tensor. Ele vem até aqui o final, esse parafuso. Ele corre por dentro do braço e a função dele é fazer uma... exercer uma força contrária à ação das cordas. Por quê? Porque as cordas fazem uma ação de força puxando o braço, né? Elas estão presas aqui e presas aqui. Então, elas fazem essa pressão pro braço. Se não houvesse o tensor, o braço de madeira ia empenar. Ele vai empenar, ele vai entortar pra dentro, né? Então, o tensor faz uma pressão no sentido contrário, oposto ao das cordas pra equilibrar o braço. O braço deve se manter reto. Então, por isso que tem que ter o tensor, né? O que acontece? Pra você ter uma boa afinação do violão com relação às oitavas, né? Tipo, um violão que afine bem nessa região que afine em todas as outras regiões do braço do instrumento é preciso que o tensor precise estar bem ajustado. Então, quando você adquire um violão da Redburn você ganha junto de brinde uma chave pra você fazer esse ajuste. Eu vou mostrar aqui. Bem junto uma chaveave. Tá? Essa chave, ela se encaixa aqui nesse parafuso. Com muita... Aí, pronto. Encaixei. Tá. E aí você vai poder fazer o movimento anti-horário ou horário. Ah, então quer dizer que eu vou chegar e vou ficar mexendo esse parafuso? Pelo amor de Deus, não faça isso. É preciso que esse ajuste esteja feito com muita consciência. Se você fizer isso de qualquer jeito você danifica o braço do seu instrumento. Então, a primeira dica que eu dou é não use essa ferramenta. Não saia usando ela de qualquer jeito. Tá bom? Senão, você pode causar um dano aí talvez até irreversível no braço. Tá bom? Se você quer um ajuste bom mesmo você tem que mandar no luthier. Luthier na sua cidade aí um cara de confiança que vai fazer esses ajustes para você. Mas isso só se for necessário. E quando que é necessário, então fazer um ajuste de tensor? Bom, já que o instrumento vem regulado de fábrica, não é verdade? Ele vem regulado. Lá na rede banha ele passa por um luthier onde ele vai deixar reguladinho. Então, você chega e o instrumento está lá bonzinho para você usar. Só que ele está com cordas de tensão 011. Então, você vai precisar ajustar, por exemplo, se você trocar o calibre das cordas. Você quer usar uma corda 012? Você vai precisar fazer um ajuste de tensor. Por quê? Porque se o tensor está regulado para uma tensão de corda 011, então ele está lá retinho. Quando você colocar uma corda 012, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o braço para dentro. Ele vai exercer uma força maior. Então, o tensor precisa ser ajustado para fazer uma força correspondente às cordas 012 no sentido contrário. Essa é a função do tensor. Então, digamos que eu coloquei as cordas 012 e eu vou olhar o braço como ele está. Então, você coloca o instrumento nessa posição aqui e você vai olhar de forma que você consiga enxergar o final da escala e até o início da escala. Você tem que bater o olho assim e tentar enxergar essa linha reta. Se o braço, você vê que ele não está em uma linha reta, ele chega lá na primeira casa e ele está entortando para dentro, tipo assim, eu estou olhando ele aqui. Certo? E aí eu estou vendo que o braço está entortando um pouco. Significa que as cordas estão fazendo uma força maior. Eu preciso ajustar o tensor para ele puxar o braço no sentido contrário às cordas. E como que eu aperto o tensor? No sentido horário. Ah, eu vou dar quantas voltas? Não, você vai dar só um quarto de volta no máximo. Não chega nem a ser meia volta. Por exemplo, vou fazer aqui. Encaixo. Pronto, encaixei a chave. Eu vou fazer de conta que eu troquei as cordas. Depois eu vou voltar esse movimento que eu estou fazendo agora. E aí eu vou dar um ajuste. Pronto, empurrei um pouco. Eu estou segurando as cordas aqui para eu não ficar esbarrando muito nelas. Eu dei uma curvadinha assim, que é como se fosse um quarto de volta. Foi o que eu fiz. Pronto. Feito isso, em questão de segundos ou minutos, assim, leva alguns segundos, o braço já dá uma trabalhada. Quando você retomar para fazer essa análise, o braço, ele já vai ter feito uma leve curvatura no sentido contrário às cordas. Aí você vai fazer isso uma ou duas vezes. Você já vai ter uma grande trabalhada no braço. Não é necessário fazer mais do que isso. É claro que vai depender de instrumento para instrumento. Bom, e aí você vai afinar o instrumento e vai testar as afinações, ver se está tudo legal. Pronto. É assim que faz o ajuste. Digamos que fosse o oposto. Você está lá de repente colocou uma corda mais leve e o braço ficou inclinado para trás. O que você tem que fazer? Você tem que afrouxar o tensor. Diminuir a tensão dele. Por quê? Porque se ele está inclinado para trás, significa que o tensor está fazendo uma força maior do que deveria. As cordas estão fazendo uma força menor. Então você tem que afrouxar esse tensor. Então você vai lá encaixa a chavinha. Encaixou a chavinha? Agora eu vou girar no sentido anti-horário. Pronto. Afrouxei um pouco o tensor. Quanto que eu afrouxei? Um quarto de volta. Só um pouquinho. Tá? Pronto. Passa-se alguns segundos, um minuto, você vai examinar. E aí o braço vai estar voltando para a posição onde ele deve ficar, que é uma posição reta. Tá bom? Ah, faltou só mais um pouquinho. Eu quero dar só mais um ajuste fino. Você vai, encaixa, e você não vai dar uma volta muito grande. Você vai só fazer um leve ajustezinho, só um totózinho. Tá, é assim que você vai. É um trabalho muito meticuloso, você tem que olhar ali e tal. Bom, mas eu só estou ensinando isso se você quiser realmente fazer isso. Porque se você não quiser, você não precisa fazer isso. Você faz o que é o melhor a se fazer. Você envia o seu instrumento com o Luthier, com as cordas que você quer. Ah, eu quero mudar o calibre da corda, eu quero que ele fique reguladinho. E o Luthier vai fazer um excelente trabalho. Muito melhor do que você ficar tentando ali e muitas vezes não conseguir regular. Por exemplo, por mais que você tenha regulado o tensor e ele tenha ficado o braço retinho, pode acontecer do violão não ficar muito confortável pra você. Você sentir que as cordas estão altas ou de repente você sente que a afinação não está batendo legal. Então, o Luthier vai saber corrigir esses, vamos colocar entre aspas, defeitos. Porque às vezes é um defeito só de ajuste mesmo. por exemplo, eu vou pegar o outro violão aqui, que é o meu violão e eu fiz a troca de cordas nele e eu mandei pro Luthier e eu vou mostrar pra vocês o que o Luthier fez nele. Esse violão aqui é o RB100, tá bom? E ele vem de fábio como os outros com corda 011 e eu queria colocar 013 nele. Só que eu queria abaixar também um pouquinho a ação das cordas e eu mandei pro Luthier. E ele fez a troca de cordas, fez o ajuste do tensor, ficou certinho e eu perguntei pra ele quais outros ajustes que ele fez. Ele falou pra mim que ele mexeu um pouquinho nessa peça aqui, nut, o capo, que é essa pecinha de osso que fica aqui apoiada. Ele teve que dar uma ajustada. Bom, essa ajustada aqui é uma coisa que só o Luthier vai saber fazer. É uma coisa que a gente faz em casa não, pelo amor de Deus, gente. e ele precisou fazer também um ajuste no rastilho. Eu pedi pra ele abaixar as cordas, a altura das cordas, então ele abaixou o rastilho. Então, eu não sei se vai dar pra mostrar no vídeo, vou tentar inclinar um pouquinho aqui só pra mostrar, tentar mostrar a altura das cordas, né? Um pouco, assim, digamos. Então, ela está numa altura que pra mim é uma altura ideal. E o violão tá afinadinho. Quando você tem um violão muito bem regulado, ele afina legal em todas as regiões. Acorde aberto, por exemplo. tá bom, pessoal? Então, por isso a importância de você mandar no Luthier. Quis demonstrar aqui como que você pode fazer um ajuste caseiro num tensor, um pouquinho pra lá e pra cá, mas se você quiser um serviço filézão mesmo, você tem que mandar no Luthier e ele vai deixar o seu violão com um ajuste perfeito, um ajuste fino, vamos dizer assim, né? Um ajuste fino pra você ter o melhor aproveitamento possível do seu instrumento, uma excelente afinação e uma excelente tocabilidade, tá bom? Que isso que é muito importante também pra gente. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui de hoje sobre o tensor, tá bom? Como mexer com essa chavinha aqui. tá bom? Fique conosco nos próximos vídeos, deixe nos comentários aí alguma sugestão, marque os amigos, tá bom? E até o próximo vídeo.